Nossos pés pressionam o chão. A pressão que o pé exerce contra o chão nos movimenta para a frente. Porém, se os pés não construírem arcos, como que nós conseguiremos nos propulsionar para a frente? Isso te parece muito esotérico? Nosso corpo, quando estamos em pé, deve se apoiar nos artelhos e no arco transverso do pé. Aí é onde você vê a bolinha precisamente colocada. Essa bola é muito densa. Ela não é molinha, não. Ela empurra os metatarsos para cima. Queda de metatarsos é muito comum hoje em dia. As pessoas já aos 50, 40, 50 anos de idade, possuem um afundamento das cabeças do metatarso. Vamos lá! Acorde!